De volta com mais Bem da Terra pra vocês, dá só uma olhada nesse pão de mel gigante. E é pão de mel gigante, mas é pão de mel funcional também, gente. Hoje estamos na linha saudável, vocês observaram aqui. Tô com ela, chefe, Karen Bacaro, com a gente aqui também, pra mostrar um pouco do seu talento, da sua história na gastronomia. E claro, né, falar dessa receita. Quem não gosta de um delicioso pão de mel? Não tem como recusar. E eu ainda tô assim, resquício, ainda tô comendo o meu bloco anterior. Ainda tô aqui com um pouquinho do patê, que tava uma delícia também. Obrigada, viu, chefe, por estar aqui com a gente, chefe Alex. Bom, vou falar um pouquinho do seu trabalho na gastronomia. Como é que foi, Ká? E a participação em Masterchef também. Então, eu sempre gostei muito de fazer doce pra minha família e amigos. E aí, de repente, eu falei, não, vou começar a fazer gastronomia e me apaixonei. Só que eu queria mostrar que você pode comer bem e, tipo, não perder os prazeres da vida. E aí você trocar alguns alimentos industrializados, alguns alimentos, assim, farinhas, que não fazem, açúcares brancos, que não fazem bem, pra açúcares mais saudáveis, como açúcares refinado. O demerara. O demerara. O mascavo. O melado de cana. E aí, com isso, você veio com essa proposta, assim, de trazer uma gastronomia funcional, assim, pra sua vida e pra vida das pessoas. Sim. E me conta, Masterchef, como é que ia estar nessa disputa? Eu nunca participei. Na verdade, eu só vim assistir o programa mesmo e foi emocionante. Foi? No final, foi. É, porque você esteve aqui na final, né? Sim. Foi isso. Mas tem essa vontade de participar? Tenho do Bekoff, mas eu gosto mesmo de doce. Ah, então é a confeitaria, né, que toma conta. Me fala como é que você preparou esse pão de mel. Então, eu preparei ele com farinha de amêndoa, mel, açúcar mascavo e bastante tempero. Cravo da Índia, canela, bastante canela mesmo. Você pode colocar noz moscada, farinha de amêndoa que dá aquele saborzinho e o leite de amêndoa. E o tempo, assim, de forno, o tempo desse processo de preparo, né? Até pra quem tá em casa, saber fazer essa textura boa, né, do pão de mel. Belinha, vamos apresentar aqui, ó. Já vou cortar pra vocês verem. Ele, no forno, ele vai 45 minutos. Tá. Você pré-aquece ele a 180 graus antes, pra ele cozinhar um pouquinho mais rápido. Porque eu tô vendo aqui que essa massa tá bem fofinha, né? Sim. É o caldinho que você faz. Ai, gente. Com mel e água. Vamos ver aqui como é que está a minha habilidade culinária. É, achou. E eu tô vendo esse recheio aqui de... Doce de leite. Esse é o tradicional, então, né? Sem lactose e sem açúcar. Maravilha. Então, hoje, gente, entramos aqui na onda do pão de mel gostoso, saudável. Hoje estamos saudáveis. Você viu, né? Cacau saudável, chocolate saudável, pão de mel saudável. Como é que faz pra gente te localizar nas redes sociais, site, cá? É só me procurar no Instagram, ondasdesabores. É, no Instagram e no e-mail, ondasdesabores, arroba, hotlook.com. Maravilha. Olha, obrigada. Obrigada a você. Faço um convite pra você retornar aqui ao programa. Hoje tivemos muitos assuntos importantes, né? De agro, política, economia. E eu quero que você volte com novas receitas aqui em breve, tá bom? Será um prazer. E o Caio tá ali? Caio! Ô, Berninha, pega o Caio ali, integrante aí da Band. Caio, você só aparece aqui na hora da comida, hein, Caio? Vem pra cá, Caio. Pode provar. Ele vem aqui no estúdio, mas ele vem assim em dias especiais, viu? E hoje, né, com um pôr de mel gostoso desse, como é que você vai desperdiçar? Não tem como, né? Saudade. É saudade. É saudade de mim? Do programa ou da comida? Comida. De tudo. Ah, é de tudo. Então ele é verdadeiro, viu, gente? É de tudo. Obrigada, Caio. Continua aqui com a gente. Você também, Caio. E os nossos queridos músicos, né? O Baldo Versolato vai ter show? Então, eu vou ter show essa semana mesmo, dia 9 de agosto, no Sesc Osasco, às 20 horas. E depois, na semana seguinte, dia 17 de agosto, num bar muito bonito e interessante aqui em São Paulo, o Jazz B, na Rua General Jardim 43, no dia 17 de agosto, num sábado. E essa semana, quem puder aparecer no Sesc Osasco, dia 9, às 20 horas, eu vou apresentar o repertório do meu CD novo, o Portal. Vou tocar esses instrumentos todos, que é a flauta, o saxofone barítono, o pícolo, que eu vou tocar daqui a pouco, que é um flautinho. E espero todos vocês lá. Maravilha. Então a gente vai fechar o programa aqui com os sucessos, né? De um dos melhores saxofonistas do Brasil. Tô falando dele, de o Baldo Versolato, acompanhado do seu filho, querido Léo também, Versolato. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Até amanhã. Beijão pra vocês. Entra lá nas nossas páginas e redes sociais, tá bom? Tanto do programa, quanto pessoais, quanto do canal Terra Viva. A gente faz questão dessa conexão com vocês. Beijão. Até amanhã. Boa música. Boa música. Boa música. Boa música. Boa música. Tchau, tchau Tchau